Gold Graf Tintas, olha que legal, a fábrica de tintas da nossa região, Gold Graf está presente aqui em Piracicaba e todo estado em São Paulo. Você vai encontrar Gold Graf nas principais casas do ramo. Procure pela marca Gold Graf. Eu já falei aqui, eu quero repetir, eu fui até a fábrica, conheci a fábrica da Gold Graf. Você fala, né, você foi na fábrica? Eu fui. E a primeira coisa que chamou atenção ao chegar na fábrica, não tem cheiro, né? Você imagina, uma fábrica de tinta, ah, deve ser um cheiro muito forte. Não, não tem cheiro. Porque a Gold Graf trabalha com material de alta qualidade. Qualidade pra você. E o rapaz me falou, o técnico me falou, olha, tinta que não tem cheiro é tinta de boa qualidade, que usa matéria-prima de alta qualidade. Tinta que tem um odor, que você pinta, você pinta o banheiro, você não consegue mais entrar no banheiro. Você fala, não vou, mas não consigo, o cheiro tá muito forte, pintei o quarto, não consigo dormir. Demora duas semanas pra você voltar. Não é verdade? Não pode, gente. Então, tem que ter qualidade. Procure pela marca Gold Graf, tintas e texturas. Pra você que é lojista, se você ainda não vende Gold Graf na sua loja, entre em contato agora com a equipe de vendas da Gold Graf. Através do WhatsApp 99662-9611, 99662-9611. Gold Graf, tintas e texturas.